Saudade da minha terra Sendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio burrão Cortando estradão, saio a galopar Eu vou escutando, o gato berrando Sabia cantando, do jeito que vai Por Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva arrependido por ter me deixado Nesta nova vida, aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, disse-me que é rei Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Vou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, orando o legado É saudade imensa no campo e no mar Não é o surregado que corta as campinas Aos jovens que eu via, passear de canoa Nas lindas lagoas, águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças Onde tinha danças, que lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado, eu sou bem guiado Eu sou bem guiado pelas mãos Daquele dia, sem ter alegria Já ouço sonhando Porém, eu sinto o ciúme do teu perfume Tu és divina e graciosa Tiro o teu beijo ardente Nos clave, os dentes da profeta Pertinho do coração Abre a tua mão Assim que eu quero viver E nunca esquecer a nossa missão Morena Morena Estou apaixonado Com teus encantos Eu sonho acordado Não posso viver Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Morena Que salva Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir Sentir o teu beijo ardente Nos clave, os dentes da profeta Pertinho do coração Abre a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Com teus encantos Com teus encantos Eu sonho acordado Eu sonho acordado Não tem fim Não tem fim Eu sonho acordado Só serviu pra ver o quanto É triste te perder Além de caminhar sozinho Pela nossa estrada Ter que conviver com tudo que lembra você Além de caminhar sozinho Por mais esforço que eu faça A mágoa não se desfaz Sem seu amor Sem seu amor Não tem graça Viver ou não Tanto faz Guardo em meu sorriso triste Uma lágrima presa É o que resta É o que resta do orgulho Que eu pensava ter Onde busco Onde busco algum alívio Pra tanta tristeza Pra dizer que ainda vivo Mesmo sem você Onde busco Onde busco algum alívio Pra tanta tristeza Pra dizer que ainda vivo Mesmo sem você A solidão A ameaça A ameaça A ameaça É levar de vez Minha paz Sem seu amor Não tem graça Viver ou não Tanto faz É paixão pra vai de negro É paixão pra vai de negro Eu tentei em outros beijos Sentir o teu gosto Busquei no calor de outros braços Encontrar os seus Procurei em outro sorriso A graça do seu rosto E voltei com a mesma mágoa Da hora do adeus Procurei em outro sorriso A graça do seu rosto E voltei com a mesma mágoa Da hora do adeus É uma lembrança que passa Outra que vem logo atrás Sem seu amor Não tem graça Viver ou não Tanto faz Se eu pudesse estar nesta hora Junto de ti, ó meu querido amor Eu não teria o que tenho agora Meus olhos tristes A chorar de dor Quartei comigo Um ensino branco Que tu me deste ao dizer-me adeus Só ele sabe como sou o cantor Vivendo longe Vivendo longe Passei a vida Passei a vida toda te esperando Em minhas noites Nunca de agonia Estou chegando no final da vida Meu coração Meu coração já não suporta amor Quando voltares Saberás, saberás, querida Que eu sofria De morrer de amor Quando partiste Quando partiste-me adeus Quando partiste-me adeus Quando partiste-me adeus Disseste amor Eu voltarei no dia Passei a vida toda te esperando Em minhas noites Nunca de agonia Estou chegando no final da vida Meu coração já não suporta amor Quando voltares Saberás, querida Que eu sofri até morrer De amor Essa é a vontade Depois de algum tempo Que passei distante De tudo aquilo Que sempre sonhei Tudo que o destino Veio me roubar Vim recuperar Por isso voltei Pra quem não se lembra Da minha história Refresco a memória Sem medo de errar E todas as canções Que fiz pro meu povo Sei que terá seu espaço de novo E tudo que fiz Todos vão recordar E a saudade E a saudade da minha terra Quem é que não canta Quem é que não sente Ao vivo é distante De um berço sagrado De um lindo passado Que é vivo e presente Hoje a desventura Minha alma envolve Com a eterna saudade Da esquina do adeus Onde ainda sinto Perfume da rosa E lá me esperava Morena cheirosa Que marcou demais Todos os sonhos meus Sei que neste mundo Somos passageiros E que nesta vida Um vai outro vem Já que eu parti Pro leito derradeiro Mas deixei plantada A semente do bem Juntinho de Deus Quero ver crescer Fruto do amor Que um dia plantei Fazendo um homem Aprender a amar E numa só voz O meu povo cantar As canções de amor Que sempre cantei E a saudade Da minha terra Quem é que não canta Quem é que não sente Ao viver distante Do berço sagrado De um lindo passado Que é vivo e presente Se estive de volta É porque o destino Quis realizar os desejos meus E nesta jornada Não existia sós Fui até o fim Com a minha voz Que foi o sublime Presente de Deus E nunca mais Que foi o sublime Que foi o sublime E nesse momento Que foi o sublime Que foi o sublime